Qual a melhor bola de basquete do mundo? Aqui no 90 a gente recebe muitas perguntas como essas, então viemos esclarecer de uma vez por todas. Então vamos lá! Primeiro temos as bolas de basquete da Spalding. A marca criou a primeira bola de basquete do mundo e desde então se tornou pioneira na confecção de equipamentos esportivos. Fabricou durante 37 anos bolas para a NBA, que é a maior liga de basquete do mundo, e lançou a primeira bola de basquete feita de couro sintético. Os modelos de maior destaque são Layup, Highlight e TF500. Segundo temos as bolas de basquete da Nike. A marca é a queridinha entre os jogadores de basquete. Além da coleção de tênis que já faz o maior sucesso, a Nike confecciona bolas de basquete que são consideradas as melhores do mercado. Os modelos de maior destaque são Baller e Dominate. Terceiro temos as bolas de basquete da Wilson. Atualmente a Wilson é a marca oficial da NBA. Ela conta com bolas personalizadas dos maiores times de basquete da liga americana. O modelo mais conhecido é a Authentic Series. Agora comenta aqui no vídeo qual dessas marcas é a melhor na sua opinião. Ah, e não deixe de conferir a nossa linha de bolas de basquete originais da Wilson Penalty Spalding. Temos diversos modelos disponíveis, tudo a pronto e entregue com frete grátis. Além disso, tá rolando a Black November aqui na Moventa, então tem bolas com até 15% de desconto. Acesse já o link que vamos deixar aqui na descrição e confira a linha completa. E aí Acesse já o link que vamos deixar aqui na Moventa na Moventa na Moventa na Moventa na Moventa.